o melhor som com muito mais música e no esporte com o escrete do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Pra participar é só ligar três dois um quatro sete sete nove meia ou três dois um quatro sete sete nove e sete e participe. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Olá, bom dia a todas e todos. Agora são onze horas e cinco minutos, já de volta com mais uma edição do programa Alô Comunidade. Eu sou Dalmo Oliveira do coletivo de comunicadores populares Novos Rumos. Hoje, três de agosto de dois mil e dezenove, estamos de volta com mais uma edição do Alô Comunidade, a partir de agora, pelas ondas da sua rádio Tabagara AM. Bom dia, companheiro Beto Palhano. Bom dia, bom dia, quase boa tarde já, né? Porque daqui a pouco é boa tarde, boa tarde a todos e todas estamos aqui, como disse o companheiro Dalmo, mais uma vez, eh, enfrentando a tarefa de realizarmos o programa Alô Comunidade, direto dos estúdios da rádio Tabagara. Isso mesmo, agora são onze horas e seis minutos. Esse programa é uma iniciativa da rádio Zumbi Web, numa realização corporativa da Sociedade Cultural Posse Nova República, com a Academia de Cordel do Vale do Paraíba e também o coletivo de comunicadores populares Novos Rumos. Está no ar mais uma edição do programa Alô Comunidade, o primeiro radiofônico paraibano sobre a temática da comunicação comunitária e livre. O Alô Comunidade é produzido de maneira colaborativa numa parceria inédita entre os movimentos sociais pela democratização da comunicação e a empresa paraibana de comunicação EPC. Seus objetivos principais são contribuir para uma cultura de paz e harmonia social, o bem-estar coletivo e reflexões sobre o cotidiano das comunidades paraibanas. A edição de hoje, dia três de agosto do ano de dois mil e dezenove, do ano que se segue, tem a produção de Dalmo Oliveira e Fabiana Veloso, com locução e apoio de estúdio deste que vos fala Beto Palhano e sonoplastia do nosso inoxidável Maurício José. Aquele abraço! A nossa equipe de produção conta ainda com os companheiros Fábio Mozar e Marcos Veloso. Agora são onze horas e oito minutos, essa é a maior articulação de rádios comunitárias da Paraíba. O programa tem retransmissão por várias emissoras populares e alternativas e o nosso player da Rádio Zumbi está disponível em diversos portais e blogs na internet. Você pode nos ouvir através dos seguintes endereços Rádio Tabajara.pb.gov.br Rádio Zumbi.jp.blogspot.com Novos Rumos Jornalistas.blogspot.com Tribuna do Vale Online.blogspot.com e o blog do vavadaluz.com Conosco também o diariopb.com.br na retransmissão do áudio da Rádio Zumbi. Agora são onze e nove minutos, Beto Palhano. Estão conosco reproduzindo a louco-mulo de comunidade em suas grades de programação, os seguintes parceiros. Conosco, essa parceria já é antiga, viu Beto Palhano? Rádio Diversidade do Jardim Veneza, nessa cadeia de rádios alternativas. A Rádio Comunitária Nordeste FM da cidade de Guarabira. Também a Rádio Popular, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, fica aqui ao nosso lado aqui da do lado, nossos vizinhos aqui na Rádio Tabagara, né? É. E conosco também a Rádio Bom Futuro da cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia. Outra rádio que nos retransmite, Rádio Comunitária Esplanada, em Brasília, no Distrito Federal, Rádio Comunitária, lá do nosso amigo José Soter. Também conosco Rádio Sintonia da Ilha do Bispo. Rádio Independente do Timbó. A Rádio Difusora de Mandacaru. E Rádio Acauã em Aparecida. A Rádio Quebra-Mai FM da cidade de Cabedelo. Mandar um alô também especial para a Rádio Araçá FM Comunitária na cidade de Mari, no Brejo, Paraibano. E também conosco a Rádio Umbu FM da cidade de Umbuzeiro. É brejo também, né? Umbuzeiro, né? Eu acho que é. É. Zona da Mata, deve ser Zona da, parece que é Zona da Mata. É Cariri, né? E também ainda conosco a Rádio Casa Branca de Bahia. E Bahia, Bahia é o quê? Bahia é região metropolitana da grande João Pessoa. Um abraço pra Bahia, pra Sérgio Piaba, é Sérgio Ricardo Piaba nos ouvindo aí. Nos ouvindo. Na cidade do Bahia. E também conosco a Rádio Comunitária da cidade de Pilar. Rádio Alternativa FM na cidade de Guriem com o nosso amigo Zé Mailton. E também a Rádio Acabo Sistema CB de Comunicação na cidade de Caldas Brandão. Agora são onze horas e onze minutos, esse programa também é a primeira experiência paraibana de pós-rádio porque sua gravação estará disponível logo em seguida no YouTube, juntamente com imagens que estamos produzindo aqui nos estúdios da Tabajara durante esse programa. E se você quiser anunciar no Alô Comunidade ou simplesmente interagir conosco, mande também uma mensagem de voz para o nosso programa pelo WhatsApp, através do número zero oito três nove oito oito nove sete treze quarenta. É isso mesmo, o WhatsApp já está ativo aqui, pode ficar à vontade para passar mensagens de voz ou algum texto que você queira divulgar durante o Alô Comunidade aqui nos estúdios da Tabajara AM você também pode ligar e interagir ao vivo com os nossos locutores, pode ligar para três dois um oito sete nove dois oito três dois um quatro sete sete nove meia ou ainda três dois um quatro sete sete nove sete os telefones do estúdio da Tabajara AM Beto Palhano. Isso aí Dalmo, é vou mandar um alô logo aqui para Marinaldo de Mangabeira porque daqui a pouco ele está ligando antes que ele ligue eu mando um alô para Marinaldo lá do bairro de Mangabeira, o maior bairro do estado da Paraíba, maior bairro na cidade de na capital de João Pessoa, a capital de João Pessoa é brincadeira, né? Na capital do estado. É isso mesmo, agora são onze horas e treze minutos Beto Palhano, tem notícia aí? Olha, o treze de agosto é uma importante data, estudantes, professores, orientadores, educacionais e trabalhadores de todo o país estarão mobilizados em defesa da educação e da aposentadoria. Em Brasília será realizado um grande ato no Museu Nacional da República a partir das nove horas. Quem, aquelas pessoas que quiserem participar confirmem a presença do evento. Isso mesmo, agora são onze horas e treze minutos, tem notícia também aqui no blog da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, eh nossa amiga companheira cordelista Cristine Nobre, ela tá com trabalho, eh teve um um cordel aprovado aí, viu Beto Palhano? Sim. Mais um trabalho de cordel da Cristine Nobre, vai apresentar aí na Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a doutora Cristine, cordelista, eh ela tá radicada em Guarabira, né? Trabalha ali na região de Guarabira e teve o folheto a literatura de cordel dando o seu recado aprovado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva para ser apresentado no oitavo congresso brasileiro de ciências sociais e humanas em saúde que vai ser realizado eh na Universidade Federal da Paraíba agora em setembro aqui em uma pessoa, né? De vinte e seis a trinta de setembro aqui em uma pessoa o congresso brasileiro de ciências sociais e humanas em saúde Cristine Nobre pertence à Academia de Cordel do Vale do Paraíba, é odontóloga e realiza seu trabalho artístico inspirando-se eh a sua vida como profissional de saúde. Ela diz que a arte e ciência se combinam e tem o prazer em mostrar a literatura de cordel em todo o simpósio científico que participa. Os temas ligados à sua profissão estão sempre presentes nos folhetos de Cristine, a exemplo do folheto odontologia também rima com poesia, um dos poemas que serão publicados no livro coletânea acadêmica reunindo eh trabalhos dos membros da Academia de Cordel que está no prelo deve sair nos nas próximas semanas aí sobre os sob os cuidados de Fábio Mozart, coordenador aí de publicações da Academia de Cordel e Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Brasco, eh ela foi criada com o objetivo de apoiar e articular os centros de treinamentos, ensino e pesquisa em saúde coletiva para fortalecimento mútuo das entidades associadas. Cristine Leite trabalha na área de saúde bucal na cidade de Pirpirituba com tratamento dentário especialmente para crianças e pessoas portadoras de necessidades especiais. Beto Palhano, parabéns aí pra Cristine Nobre Leite, viu? Nossa. Parabéns, parabéns. Nossa literata aqui da da Academia de Cordel do Vale do Paraíba e daqui a pouco a gente vai bater um papo aí eh também sobre saúde, saúde coletiva, saúde popular, já está conosco o professor Dailton Alencar Lucas de Lacerda. Dailton Lacerda, você prefere Lacerda ou prefere Alencar? Dailton, bom dia, pode usar isso aí. Bom dia. Bom dia. Dalmo e e Palhano e Palhano, é um prazer tá aqui. Normalmente eu só uso o primeiro e o último nome porque meu nome é muito comprido, então eh o Lacerda não é porque é o meu último. É o mais usado, né? O Alencar da minha mãe, cearense que eu tenho muito orgulho de tê-lo no meu nome. Beleza, então daqui a pouco a gente começa uma entrevista aqui com o professor Lacerda, ele vai falar um pouco sobre saúde coletiva, é fisioterapeuta, né? Sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Daqui a pouco. Diga aí, professor, tem mais notícias aí? Vamos gastar logo esse o estoque aqui de notícias pra começar a entrevista. Olha, tá aumentando o o quadro de a situação de de jovens negros eh baleados, né? Na cidade do Rio de Janeiro pela polícia, viu? Palhano. Sim. O noticiário recente denuncia graves, tem denúncias graves aí sobre a execução da juventude negra no final de janeiro, por exemplo, moradores de Manguinhos na zona norte do Rio denunciaram a defensoria pública do estado a morte de cinco pessoas alvejadas por atiradores de elite de uma torre da cidade da polícia. Na região central, uma operação policial no morro do do Falete resultou em treze vítimas fatais. No início de fevereiro, poucos dias depois, outro caso de violência, desta vez, foi assassinado Pedro Henrique Gonzaga, dezenove anos, morto por sufocamento pelo segurança de uma unidade do supermercado extra na barra da Tijuca, na zona oeste e em todos esses casos, as vítimas tinham características semelhantes, eram jovens negros da periferia, continua aí o genocídio, né? Da população negra, essa situação no Rio que não tem, não tem solução aparente, hein, Beto Palhano? É sim, não tem, mas realmente é um problema. Olha, é, é, um comentário aqui bem interessante sobre o desemprego, né? A desigualdade está crescendo e a culpa é do desemprego. Desemprego é um problema, um dos problemas mais sérios do Brasil hoje. É, ele diz assim, do, do pato pra cá, que é aquele pato da Fiesp, né? O pato da Fiesp, que foi colocado aí pela própria Fiesp, que hoje tá, que veio, deu um tiro no pé naquela história toda, do pato pra cá muita coisa vinha, aconteceu, mas algo triste nos dá pistas sobre quem está pagando a conta e perdendo. A desigualdade da renda, do trabalho está aumentando. O Brasil vive uma estagnação desigual e instável. A pouca recuperação que ocorre, é, beneficia os mais, sempre os mais ricos. Ela é maior, por exemplo, no cinco por cento do topo restante da população. É, na verdade, realmente o problema da, da, do desemprego no país hoje é muito sério e quem tá pagando o pato são os que têm menor renda, inclusive aqueles do Bolsa Família, que foi cortado de muita gente aí, infelizmente. Há quem diga que realmente o Bolsa Família não deveria existir, porque não se deve dar ajuda e sim, é, tem que dar a vara pro cara pescar e ensinar ele a pescar. Mas é uma lógica que hoje não tem, não faz sentido, inclusive o Bolsa Família é referenciado no mundo inteiro, no mundo inteiro, por quê? Porque é uma, é um paliativo, é verdade, mas é um paliativo que no momento, é, de crise você tem, tem que ter, pra, tem que existir, pra resolver de imediato aquele problema. A questão do emprego, do crescimento do emprego vem depois. Bora lá, Dalmo? É isso mesmo, agora são onze horas e vinte minutos, você tá ouvindo aí o Alô Comunidade, a gente tá de volta na manhã do sábado, avisar os amigos, ouvintes da Rádio Tabajara que o Alô Comunidade mudou de horário, né? A gente tava fazendo às quatorze horas, né? As quatorze horas. Agora estamos mais cedo, a partir das onze horas, todo sábado, aqui pela sua Tabajara AM. Olha, eu recebi uma nota aqui, é, a cantora Linda Quebrada, ela estava, ela estava cotada, e tava na, na programação, é, de um show que iria fazer na parada LGBT aqui da cidade, e ela foi, recebeu o aviso da, da FUNJOP que foi, foi retirada da, da programação, certo? E botou uma nota aqui, é, alegando que está sendo censurada hoje, na, no dia dois de agosto, a equipe da Quebrada publicamos, a seguir uma nota oficial a respeito do caso de censura que sofremos com o show da Linda Quebrada em João Pessoa, que aconteceria no dia vinte e nove de setembro, como parte da programação da parada LGBT aqui da cidade, é evento organizado pela FUNJOP, que é a Fundação Cultural de João Pessoa, é, eles estão alegando que a FUNJOP vetou o show que consideraram o discurso da artista muito pejorativo, entre aspas, viu, Palhano? Qual artista? É, Linda Quebrada, consideraram o, as letras, né, a, sim, muito pejorativa e tiraram a moça da, da programação alegando isso. É, a nota da cantora diz que estávamos desde julho, né, em negociação com a Francla, co-organizadora do evento, e cumpriu todos os processos burocráticos para a realização do show, porém, após a reunião de organização da parada, juntamente com a FUNJOP, recebemos a informação de que o show não aconteceria, a justificativa do veto se deu pelo posicionamento de Lin, da quebrada que ela tem como artista, consequentemente, seu trabalho e o seu, e o que a mesma representa como corpo político, devido a esse posicionamento da FUNJOP, Francla, que até então fazia parte da organização e estava em contato direto com a nossa equipe, nos comunicou do ocorrido e se afastou de suas funções, justamente por ver nesse trâmite um processo de censura do nosso trabalho, que não deixa também de expressar um cunho transfóbico nas dinâmicas orquestradas por essas organizações. Me parece que a linha, então, é, 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 pertence, né, ao, ao, ao público LGBT, é um artista trans, é isso? E foi aí, é, foi tirada dessa, da programação da parada LGBT estranho, né, é estranho, né? Sim, sim. A FUNJOP fazendo esse tipo de, de censura, de filtro, né, por causa da, da, do discurso aí. Nem tanto estranho, né? Nem tanto. Agora são onze horas e vinte e quatro minutos, Maurício e José. Você está ouvindo o programa Alô Comunitária. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. É, Dalmo, é, vou fazer um, quero fazer um apelo aqui, pretendo fazer um apelo à Prefeitura de João Pessoa, através da sua Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a, é, CEDURB, né? A CEDURB, pra ver se dá uma solução final, a reforma do mercado público do Geisel, porque a, tá lá a placa, botaram a placa, já terminou, é, com a data de início da obra, o fim, a, é, a data do término da obra, a, terminou a data do término e a obra não terminou ainda, a data, a, a, já faz, eu acho que uns dois meses ou três que terminou a data prevista para o, a, a, a entrega da obra e tá lá no, o, 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 em que pé, em que pé está? O mercado está um lameiro, um lama, lamaçal que não tem quem aguente pra você não conseguir andar por dentro do, do mercado, pra se, é, fazer suas compras, o pessoal, todo mundo reclamando, faço um apelo aqui a CEDURB e a Prefeitura do município pra ver se dá uma solução, porque, pois, o, tem uma placa bem grande dizendo reforma e do, do, do mercado, mas, na verdade, o que eles estão fazendo é o seguinte, foram, é, a galera, existia uma galeria lá no, no bairro, é, no, no mercado, que não funcionava, eles pegaram, saíram cavando tudo, colocaram nova galeria, é, pluvial e, 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 de, é, saneamento básico, é, colocaram as galerias, e só o que vão fazer é o que? É, para, calçar em paralelo, é pílido e pronto, acabou, não é somente isso, a reforma, a reforma do, 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 a meia, uma meia sola, é, uma meia sola, e nem essa meia sola terminaram ainda, é complicado, viu, é complicado, porque demora demais. Vamos ver aí, vamos ver aí, é, os moradores do Gaja também precisam reclamar, né, ligar para a Prefeitura, claro, e ver como é que está esse negócio aí, porque se deixar rolar, meu amigo, não é? Está mais moroso do que a própria justiça. Onze horas e vinte e seis minutos, vamos começar um papo aqui com o professor Dailton Lacerda, ele é fisioterapeuta, professor do departamento de fisioterapia da UFPB, né, professor? E doutor em saúde pública, também coordenador, é, da, é, da, é, coordenação de educação popular da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, a PRAC, certo? E também coordenador do programa Mais Saúde na Comunidade, professor Dailton, muito obrigado pela sua presença, viu, um bom dia. Bom dia, Dalmo, bom dia, nosso amigo Palhano, é um prazer enorme estar aqui. Sou vizinho também de vocês aqui, de atividade, nossas atividades se concentram aqui na Comunidade São Rafael, então bom dia para os moradores da Comunidade São Rafael, para Daniel, que também é um ativista e também coordena lá a comunicação social. Isso, Daniel, nosso companheiro de, de atividades aqui. Exato. Dá abraço também, né, Palhano? E inicialmente eu gostaria de, de dar um bom dia, sou sanitarista, como tá aí, sou, é, da saúde pública, que aqui no Brasil a gente chama de saúde coletiva, o brasileiro adora inventar nome, mas é um nome que tem um construto político também, às vezes as pessoas não entendem, é porque saúde coletiva e não saúde pública, né, que é o mais comum no mundo inteiro se utiliza saúde pública, enfim, mas a gente tem uma história porque a saúde coletiva é a saúde pública construída a partir também de processos de luta da, da comunidade acadêmica, assim também como da população, da participação popular que deu origem ao nosso sistema de saúde, né, quando, através do movimento da reforma sanitária dos anos oitenta, que culminou com a oitava conferência nacional de saúde e a partir de amanhã nós estamos tendo, apesar de não ser falar na, não ser comentado na mídia, em canto nenhum a gente escuta falar, a décima-sexta conferência nacional de saúde que se inicia amanhã, que é o mais importante espaço de controle e participação social do país, que traça as políticas públicas e aponta as políticas públicas para os próximos quatro anos, nessa atual conjuntura de retrocesso, de atraso, de obscurantismo, de mentira, de fake, de hoje mesmo pela manhã estava ouvindo uma entrevista do presidente, vice-presidente da AMB, dizendo mentiras, né, sobre o programa, tentando substituir o programa Mais Médicos Sim. Pelo Médicos pelo Brasil, que é um cinismo, assim, deslavado das autoridades e virou uma prática muito comum desse governo, vai para a mídia, a mídia que dá espaço e mente e distorce, não discute como deveria, né, desmantelar um programa como o Mais Saúde, que não é um programa do PT, né, não sou petista, votei no projeto, acredito no projeto e falo do meu lugar, que foi de 2003 a 2014, aonde se avançou em todos os aspectos nas políticas públicas de saúde. Então, assim, o programa, só para a gente iniciar aqui, aquecer os tamborins, é que o programa Mais Saúde, que vem sendo atacado e foi atacado desde o início, primeiro pelas entidades médicas, ainda dentro do governo Dilma, né, que teve a iniciativa de incorporar uma política pública da Organização Mundial de Saúde através da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Então, assim, quando se distorce, diz, ah, é um programa do PT, ah, não sei, eles não, ninguém nem sabe se eles eram médicos, é bem próprio dessa atual conjuntura, além de ter um viés de preconceito, né, contra as maiores referências mundiais em saúde pública, de intervenção em comunidade, são os médicos cubanos. Eles não deixam, eles são referência no mundo inteiro, para os países de primeiro mundo. Aliás, os indicadores cubanos, em relação aos nossos indicadores, que avançou, diga-se de passagem, nesse período aí que eu coloco de mais de 10 anos, né, de 13 anos, de políticas públicas que foram sendo consolidadas, que foram sendo, né, todas elas, a saúde do idoso, a saúde da mulher, da criança, da população LGBT, do negro, do índio, essas políticas todas foram consolidadas durante esse período. Porque o SUS, quando ele foi criado, em 90, né, fruto disso que eu falei anteriormente, ele apontava a importância de se ter políticas públicas, né, então as políticas públicas, nessa atual, nessa atual conjuntura, eu diria, politicamente esquizofrênica, sem querer ofender os esquizofrênicos, né, que são sujeitos que têm doença, mas, se fazendo um paralelo com a política, essa fragmentação, ela é uma coisa... É diferente, porque essa esquizofrenia é para quem tem saúde, é uma pessoa que tem saúde, exato, 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 então eu acho que a gente está num momento bem complexo, para não dizer outra coisa, né, e a gente precisa fazer esse debate, um debate, um debate mais equilibrado, né, quando a ciência está sendo atacada, né, a gente viu agora o meio ambiente, a saúde, a educação sendo atacada de forma desvairada por sujeitos que não têm nenhuma competência nem técnica e nem política para falar de assuntos tão importantes e nós estamos sendo motivo de piada, motivo de chacota, né, nos organismos internacionais. Professor Dailton, deixa eu interromper um pouco, a gente começa, a gente tem começado geralmente nossas entrevistas, principalmente quando a gente convida alguém que não veio ainda ao programa, queria que o senhor falasse um pouco da sua origem, qual é a comunidade de referência? Eu sou um sertanejo. As referências comunitárias, para a gente ter uma ideia do seu lugar de fala também, né? Claro. Eu sou um sertanejo, nasci em Coremas, no Vale do Rio do Peixe, às vezes as pessoas... Vale do Piancó? Não, as pessoas confundem com Vale do Piancó, Vale do Piancó vai pegando... Para as bandas de Conceição é Vale do Piancó, para as bandas de cá, onde... É, Coremas, eu também vim aprender isso depois, todo mundo acha, porque a gente é, inclusive, Coremas foi vila de Piancó, né? Ah, sim. E só que já fica para o lado do Rio do Peixe, que é onde Coremas sai, né? O rio que sai de Coremas, lá para Pombal, para Sousa, para Assu e depois para o Mar. E a gente faz parte daquele trecho ali. Então, eu nasci ali, sou sertanejo, estudei em Campina Grande e me casei em Campina Grande com a Coremense também. Foi. Ainda hoje é minha namorada, de 40 anos de namoro. E... Mas fez medicina lá em Campina? Aí fiz fisioterapia. Eu sou da terceira turma de fisioterapia, que era um curso novo, na realidade, como todos nós... Ainda o FPB? Não, da urne. Eu sou da urne. Sim, da urne, da estadual. É, e depois participei do processo de estadualização. Que ano era esse, Dailton? Isso, me formei em 1983 e em 88 nós conquistamos, eu já era professor, comecei a ensinar muito jovem, aos 25 anos eu ensinava e a partir de 84 eu já era professor do curso que eu tinha acabado de terminar. Ah, foi? E depois, em 90, vim para o FPB, concursado, em neuropsiquiatria, uma área que aparentemente não tem muito a ver com o meu perfil, mas ensinei 10 anos neuropsiquiatria, morei na Amazônia, foi uma experiência muito rica durante 8 anos, fiz mestrado. Qual período? Em, entre, entre 97 e 2005. E fiz meu mestrado lá, morei lá. Quase 10 anos. É, passei quase 10 anos. Em que cidade? Em Giparaná, Rondônia. Giparaná. Foi... A minha, minha prima, mandar um abraço para a Tereza Cristina, que é a irmã de Zuma, que mora em Giparaná, viu? É, Giparaná, Rondônia. Foi para longe. Foi para longe. Foi para longe. Uma cidade maravilhosa. Aliás, onde eu morei, só morei em lugar bom. Porque quando a gente vai para o mundo de... aberto para se relacionar com o mundo, às vezes as pessoas chegavam, né? Chegam nas regiões, mudam e dizem, ah, eu vim passar só uma chuva, vou fazer um pé de meio e vou voltar. Sim. Eu digo sempre que quem vai para algum lugar que acha que vai voltar nunca está lá. Então... É verdade. Sofre mais, acha que... É verdade. Ainda reclama. Tem gente que passa 30 anos no lugar falando mal do lugar, tendo que ir embora. É verdade. Eu tive uma experiência parecida com essa, que eu vivi sete anos no Recôncavo Baiano e eu ficava... Aí todas as férias eu queria vir para uma pessoa, aquela agonia maior do mundo. E hoje em dia eu vejo que não precisava, sabe? Essa correria tanto, né, Pedro Palhano? O doutor Daíl, o professor Daíl, o senhor, eu gostaria que o senhor falasse também, para continuar a conversa, é sobre a questão do doutorado também. O senhor é doutor já, né? É, então, eu fiz meu mestrado em... Na Amazônia. Na Amazônia, em doenças infecciosas, né, e parasitárias. Trabalhei com rancenianos e lá e foi o mote da minha dissertação de mestrado. E aqui em João Pessoa, no programa de pós-graduação, um dos mais bem conceituados aqui da região, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fiz meu doutorado em ciências da saúde com a ênfase em saúde coletiva, né? E já, né, aqui já de volta na UFPB, saí da UFPB, voltei para a UFPB e fiz meu doutorado em ciências da saúde e meu mote é o que eu faço, é extensão universitária em comunidades. Então, desde 1993 que eu vivo dentro da UFPB, dentro de comunidades. Comecei no Padre Zé, fui para Penha, né, na comunidade da Penha, foi quando eu saí, retornei e passamos quase dez anos na comunidade Maria de Nazaré, ali entre o Grotão e o funcionário dos dois. Então, de comunidade eu, e agora atualmente com muito prazer e orgulho, tô aqui vizinho, acho que eu tô ficando mais maduro e as distâncias estão aumentando. Tô passando quase dez anos ali no Grotão, na comunidade Maria de Nazaré e agora estamos com o nosso, que é um programa hoje, mais saúde na comunidade, aqui na comunidade São Rafael, que eu tenho um, mandar um alô pra seu Pouso, pra Daniel, pra seu Zé Marcos, pra seu João, pra equipe da unidade de saúde da família, pra os agentes comunitários de saúde, Ismael, Ana Paula e, enfim, são três agentes. Eu me lembro daqui a pouco. E Fernanda? Essas intervenções, assim como o NUSUS, o projeto é mais de prevenção, é mais preventivo, essa intervenção que se faz em política pública de saúde, é nesse sentido também, de trabalhar a promoção da saúde, a promoção da saúde, evitando-se, ou seja, na prevenção, no processo preventivo, pra evitar que se tenha as doenças. É por aí? Palhano, a gente tem uma distorção na formação em saúde, é preciso a gente também refletir sobre isso. Eu tive num evento há mais de 20 anos atrás e um brasileiro que era da Organização Mundial de Saúde, ele apresentava um slide, uma imagem com dois triângulos. Então, assim, a gente começa... A saúde, na realidade, se você colocar o nome saúde e botar um quadrilátero ao redor da saúde, ela hoje se compõe com a formação que somos nós, professores, estudantes, a assistência, que é o trabalho do cuidado mesmo, propriamente dito, na atenção básica, na média e na alta complexidade, e o controle social, que é a participação popular, que são as conferências, as entidades que discutem, e por fim a gestão. Então, pra compreender saúde, se você fizer essa formulazinha, você vai entender em que dimensão a gente tá. Desde a criação do nosso sistema de saúde, que é único, nós só temos um sistema, as pessoas dizem, ah, mas eu tenho um plano de saúde, eu tenho... Não tem problema, você pode ter qualquer plano privado de saúde, mas você pertence ao SUS. Tá coberto, tá coberto. É, porque o SUS, ele é único. Se um marciano for passando aqui, agorinha, em cima dessa rádio e furar o pneu da nave, machucar o dedo, ele tem... No Brasil, ele pode ser atendido no hospital do trauma e fazer um curativo no dedo dele. A gente, às vezes, não entende isso, eu fui agora pra... Na Europa, passei 14 dias lá, e pra gente sair do Brasil, tem que sair... A gente tem que sair com um seguro de saúde. Se você adoecer lá, ser um seguro de saúde, você... E lá tem sistemas universais de saúde, a Inglaterra, a França, né? São sistemas universais de saúde. É. Mas, é universal pra eles. Então, o nosso é universal pra qualquer sujeito que esteja nesse território. Qualquer pessoa. Então, o Dayuto, você... Esses 14 dias, foi aonde e pra fazer o que, exatamente? Eu tive na cidade... Não, eu fui pra cidade do Porto fazer uma articulação pra fazer meu pós-doutorado. Certo. Um estágio de pós-doutorado. O pós-doutorado é um estágio, na realidade, de... Dois anos? Até dois anos, no máximo, em onde você vai aprofundar algum tema. E na relação, como eu falei pra vocês, a minha experiência acadêmica sempre foi com extensão universitária. Agora, não é uma extensão qualquer. A gente tem feito esse debate. Eu digo qualquer, porque extensão, se você ofertar um curso dentro da UFPB, de estudar a lâmina estopatológica de uma doença aí. E é uma extensão. É uma forma de extensão. A extensão que eu fiz a opção e vários colegas, que hoje constituem coletivos, ela se orienta por uma política pública de saúde também, que é a Política Nacional de Educação Popular em Saúde. É uma política pública do SUS, que foi consagrada em 2013. Então, ela existe desmonte direito. Esse desmonte, que eu sempre falo, desvairado desse atual governo, eles não compreendem, não estavam preparados para assumir, não compreendem as políticas públicas e quem vai sofrer é quem sempre vem sofrendo. Em três anos, pra vocês terem uma ideia, nós conseguimos, em dez anos, retirar 36 milhões de pessoas que estavam abaixo da linha da miséria. Para quem não é economista, a linha da miséria é aquele sujeito que sobrevive, que eles não vivem, eles sobrevivem. Com dez reais, né? Eles, em torno de 147 reais por mês. Se você dividir isso aí por 30, são pessoas que não têm emprego, não têm perspectiva, moram nas ruas, são chamados miseráveis. Não tem o que comer, né? Economicamente, são chamados miseráveis. Miseráveis, exato. E essas pessoas, elas foram... A situação de pobreza absoluta. Isso. Inclusive, Palhano, quando eu cheguei, estava falando exatamente dos bolsas. Os bolsas não é esmola, os bolsas é política pública social de inclusão. Sim. Foi reconhecido pela ONU, foi reconhecido por diversos organismos internacionais, foi objeto de estudo, inclusive, de doutoramento. A UFRJ tem um estudo que aponta que os bolsas famílias, inclusive, são seguidos por outros países em desenvolvimento, porque não é esmola. Há uma distorção nesse debate. As pessoas que não compreendem, que querem desqualificar os bolsas, que diga-se de passar, isso foi uma iniciativa ainda do governo de Fernando Henrique e o governo Lula ampliou e aprofundou. O que deve ser assim, independente do governo de plantão, as políticas públicas, elas devem ter continuidade pelo governo anterior. Aqui, a ideia tosca é desmanchar o que o outro fez, botar outro nome. Agora é mais método pelo Brasil. Uma política pública internacional adotada por vários países, inclusive o Brasil. Para você ter uma ideia, existe um estudo, metadados sobre o programa Mais Saúde na Comunidade, que foi publicado por coincidência no ano do golpe, porque foi um golpe. Em 2016, a gente tem, as elites, elas quando se incomodam, elas vão lá e tiram quem está incomodando elas. Na tora, tira na tora. É, e nesse país é muito bom, porque ninguém dá uma tapa em ninguém. Então, no país, e não dá um tiro, não dá uma tapa, não troca. E aí, a presidente, quando saiu, e a tentativa de desqualificar todo o processo, né? Primeiro porque era uma mulher, segundo porque era uma mulher de esquerda, terceiro porque a esquerda estava sendo satanizada no mundo inteiro, não era só no Brasil. E a gente está vendo esse ciclo. Quem é de 60 já viu que está vivendo. E a gente, o Mais Médicos, não era um programa de cubanos, que é outra coisa que se distorce. Ah, é porque era de cubano, ninguém sabia nem se eram médicos. As cubanas primeiras que desceram aqui, no aeroporto de Fortaleza, foram hostilizadas. Foi, é verdade. E a discriminação era muito própria. Eram médicos brancos, bem criados, xingando médicas pretas cubanas. Era simples assim. Então, era racismo, era ofensas contra a dignidade, da pessoa humana. E elas ficaram sem entender. Eu tive com seis médicos cubanos em Porterim, em Minas Gerais, numa roda de conversa que a gente, num trabalho para o FPB, fez lá. Eles estavam há três meses nessa cidade e ainda não conheciam a secretária de saúde, que era uma médica branca, que a população apaixonada pelos cubanos, apaixonada no sentido porque eles fazem o que a orientação da nossa formação em saúde, infelizmente, não faz aqui no Brasil. Que é dialogar com o usuário, que é olhar, que é visitar. Tinha uma comunidade a cinquenta e cinco quilômetros da cidade. Eu estive lá, nessa, uma pequena vila e um quilombo a mais dez quilômetros. E esses médicos fazem isso. Vão fazer. Vão lá. E estão mentindo agora, dizendo que os médicos do Mais Médicos pelo Brasil vão fazer. É mentira. A gente sabe que isso não vai acontecer porque a maior parte dos nossos médicos formados, inclusive nas instituições públicas como a nossa, eles se recusam a ir atender a população. Isso aí foi comprovado recentemente, quando os cubanos saíram, que eles abriram, fizeram abrir uma inscrição para médicos e não se conseguiu chegar, não houve êxito no preenchimento das vagas que ficaram. Então, continuam lá do mesmo jeito. Daílton, você é a favor daquela tese de que a pessoa que faz medicina na Universidade Pública Brasileira, ela teria que prestar um serviço público à população depois que terminar o curso? Uma espécie de pagamento social. Não é só o médico, não. Eu acho que o Estado, ele sustenta com o meu dinheiro, com o seu, ou com o de Palhano, ele faz isso. Ele arrecada do meu, do seu, do de Palhano e para ofertar equipamentos públicos. Num país tão desigual como o nosso, há algumas contradições, mas mesmo assim a gente não pode confundir e achar que é outro discurso ligeiro que se apresenta em vários debates. É assim, ah, mas quem faz medicina é só rico. E eles poderiam estar pagando nas instituições privadas. Eu tenho uma outra visão. Eu acho que o ensino público, ele é público. Agora, é bem verdade que os cursos mais socialmente valorizados, e aí dentre eles medicina e outros, né, direito, enfim, engenharia, algumas engenharias, que é um equívoco também. Todos eles deveriam se formar para, ao terminar, prestar, no nosso caso da saúde, um serviço público de saúde. Não importa se vai ser na alta complexidade, por exemplo, num centro de cirurgia de alta tecnologia ou na atenção básica, que a maioria dos nossos parceiros não querem vir. Para aqui, aonde está mais de 80% da necessidade assistencial da população. Então, a dificuldade que nós temos de ter a estratégia de saúde saúde da família, que é uma estratégia na atenção básica de saúde, que é aqui nos territórios, né, nós temos um arranjo muito bonito do nosso sistema, que não é compreendido. E, por não ser compreendido, as pessoas dizem que existe um SUS para pobre e um SUS para rico. E termina acontecendo isso mesmo. Porque os próprios trabalhadores de saúde que são formados, independente de ser na instituição pública, que são formados para o SUS, ou na público, ou na privada, mas, Dalmo, 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 a gente deveria compreender, e aí surge esse debate. Ah, mas esses caras são ricos, maioria classe média alta, por que é que está estudando na instituição pública? Se a gente for levar por esse prisma, a gente vai começar a entrar naquela vertente de que tentar fazer uma equidade, uma equidade no espaço da formação, discutindo de forma enviesada. O que deveria acontecer era o seguinte, e aí puxa-se outro debate, que é, historicamente, esse país escravocrata, patrimonialista, aqui todo mundo precisa do empregado para abrir a porta, precisa de um motorista para dirigir o carro dele. É o complexo da Casa Grande. É, ele tem um cargo de vice-secretário de qualquer coisa, mas o cara precisa ter um motorista. A gente vê o Supremo, um ministro do Supremo com mais de 11 motoristas para uma pessoa, não sei quantos copeiros. Então, esse exemplo vem de cima para baixo, né? E é em cima que está as elites nessa pirâmide social tão desigual, né? No Brasil, aí a gente não consegue enxergar a maior parte dos sujeitos que foram excluídos historicamente, né? Trazidos para cá escravizados ou então sendo discriminados como os índios são. Então, essas minorias, elas são legítimas e deveriam ter. E aí eu defendo a política de cotas. Acho que cota não é para... Ah, esse negócio de cota para negro, para branco, isso é um racismo invertido. Não! É um resgate que a gente ainda não vai conseguir pagar daqui a mais 500 anos, porque essas pessoas foram excluídas desde o início. E quando você estava dizendo... O movimento negro chama isso de reparação. Pois é. Quando você estava dizendo aqui no início, Dalma, que jovens negros são exterminados, essas estatísticas perversas, elas só confirmam isso. Tem uma pesquisadora chamada da Fiocruz, que também está sendo atacada, né? Que é um dos maiores institutos de pesquisa do mundo, né? Do Brasil, não. Importantíssima a Fiocruz. A Ensp Fiocruz, ela está viva ainda. Eles que aditam essa revista aqui. É. Essa é uma das melhores revistas de comunicação e saúde. Exatamente. Então, ela é Cecília Minayo. Ela está velhinha, está doente, mas já está viva. E é a maior pesquisadora sobre violência e saúde. Ela faz esse link. E ela publicou, eu estive com ela uns dois anos atrás, um livro chamado Deserdados Sociais. E ela é pesquisadora. Então, pesquisador faz livro de pesquisa. E ela mostra uma radiografia, Cecília Minayo. Ela mostra... E eu até peguei o livro dela aí, autografado por ela, comprei na hora que ela estava lançando, no último congresso da Abrasco de Mato Grosso, em Cuiabá. E ela apresentava esse livro. E ela mostra isso que você estava falando. Isso que o senso comum... Já sabe, né? Já sabe. Quem morre mais, quem está... Aqui a gente fez um trabalho no Hitler Plantalis e no Maranhão, no feminino... Eu esqueci o nome. É Juliana Maranhão, né? É Juliana Maranhão. O presidente feminino. Ah, o feminino. É. O Hitler Plantalis é um dos complexos aqui. E a gente fez um trabalho de humanização em saúde lá dentro. Porque existe também uma política pública de saúde para pessoas privadas de liberdade. Isso. E essa pesquisadora, ela mostra exatamente isso que você está dizendo de forma científica. Sistematizada. Uma radiografia feita nos dois maiores complexos de presídio do Rio de Janeiro. Né? Bangu. E mostrando que quem está lá... E a gente pôde constatar isso durante esse trabalho curto que a gente fez há uns dois anos aí atrás. Dentro desses dois presídios, tanto o feminino como o masculino. E a gente viu quem está lá. Quem está lá são pretos, pardos, pobres, analfabetos ou semi-analfabetos. É simples assim. O único, os dois sujeitos... E me permito, obviamente, não divulgar, até porque eu estaria cometendo também... Enfim... Os dois brancos de classe média que estavam lá, que a população de João Pessoa toda conhece... Eles... Era exceção. E eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com eles durante esse trabalho. Então, é simples assim. Quem está lá dentro não sabe ler, não sabe escrever. É preto, é branco ou é pardo. Esses meninos, quando não morrem, né? Ou são assassinados, na realidade, exterminados. Né? E o governo do Rio atual é o principal mau exemplo disso, né? Pessoas com atiradores de elite e atirando em jovens. Atirando na população, né? É. E jovens. Suspeitos. Atirando em suspeitos. Leva esse bandido para casa, as pessoas gostam de provocar, dizer isso. Não. Quando você vê uma curriola de menino, que eu chamo de menino, de 14, 15, 13, 10 anos, como a gente viu no marido de Nazaré, um menino vapor, do tráfego de 10 anos, uma criança, né? Esses meninos, eles estão num cenário de completo, da completa desproteção do Estado, que deveria estar recebendo os nossos impostos. Está dando escola, está dando incentivos, está mantendo essas crianças em escolas dignas para que elas pudessem ter a mesma oportunidade que minha filha teve, por exemplo. De emprego, né? É um pouco isso. Deixa eu dar uma interrompidazinha. Diga, manda lá. Com o companheiro, na conversa aqui, para mandar um alô para a dona Hilda Palhano, para Bob do Saxo, Chico do Pandeiro, Pedro da Bomba, Cebolinha, que nos escutam, doutor Teo, o João Teotônio dos bancários. E um alô em especial para o mano velho, professor doutor Romualdo Palhano, professor doutor em teatro, que está viajando ainda hoje, com destino a Macapá. Volta hoje, né? Volta hoje. Volta hoje, é onde ele faz parte do corpo de centro. Um abraço aí para o doutor Palhano. Um abraço para o doutor Romualdo Palhano. Doutor Romualdo Palhano vai fazer um percurso bem direitinho. Ele vai de João Pessoa para Recife, de Recife para Belém, de Belém para Macapá. Muito bem. Na escala. E também em especial... Daqui para amanhã ele chega lá. É, e também em especial, é um voto de preocupação por companheiro Gerimaldo Nunes, que eu soube agora há pouco, com Jorge Bonga, que ele está em coma induzido. A situação dele se agravou mais ainda do companheiro jornalista Gerimaldo Nunes. Está em coma induzido, lamentavelmente. Na UTI do Napoleão Laureano, companheiro... Ele estava respirando por apelo e agora está em coma induzido. Quer dizer, a situação se agravou bem mais, né? É lamentável. E eu gostaria de conversar com... Sem querer interromper, já interrompendo, como dizia Rô Soares. Fala só um detalhe, doutor. O senhor falou aí a questão que há uma ideia de que o curso de medicina é para rico e tal. Eu diria que, na verdade, não é. Tudo bem. Mas que as pessoas que procuram o curso, procuram pensando em ficar rico. É desse caso. Que é outro equívoco, né? E a gente... Eu fui professor de uma turma do primeiro período de medicina. E é exatamente isso que você fala. É. A gente tem que ter a tranquilidade. E eu vi um menino, foi uma disciplina que era de saúde coletiva, de educação popular em saúde. E eu vi um menino, na época, já faz algum tempo que eu lecionei essa disciplina, com um conjunto de outros colegas da área da saúde, que não eram médicos, inclusive. E tinha um médico também nesse grupo, mas tinha uma enfermeira, tinha eu, tinha uma psicóloga, e a gente tocava essa disciplina. E tentávamos fazer uma reflexão no início, no primeiro período e tal. E a gente ouviu coisas assim, desse tipo, que reforçam um pouco essa questão que o Palhano está trazendo. Eu me lembro bem que nunca esqueci disso. E aí um dos nossos colegas disseram assim, mas olha, vocês vão se formar, então a saúde está precisando de muito do médico, né? Que hoje o vice-presidente da MB disse de forma cínica, porque é cínico, é um cinismo desvairado. Não, nós vamos pagar bem para os meninos irem lá para os rincões, para a população de MB. E mentira, não vai, e não vai mesmo, vai ficar descoberta, essa população vai continuar descoberta. Já está, né? E eu me lembro que o menino disse assim, aí o meu colega disse, você vai ganhar aí um salário de... Naquela época era bastante dinheiro, 10 mil, ainda hoje é, de 10 mil reais para fazer uma residência em medicina de família, né? Como é que chama? Medicina, comunidade de família. É uma coisa assim, é uma especialização para tentar colocar alguns médicos nesse campo, que é o médico generalista, que a gente precisa principalmente dele. Mas todo mundo quer, não é só na medicina, na saúde de uma forma geral, acha que vai ser o especialista do especialista. Em alguma coisa, é. E o menino disse assim, quanto é que ganha esse médico nessa residência? É uma residência, quer dizer, uma especialização que o governo pagava, paga ainda, que era mais de, era em torno de 10 mil reais. Aí o menino, bem novinho assim, a cara cheia de espinha, olhou assim para a gente, da lata e disse, como é? O senhor acha que eu estou aqui para me formar em medicina para ganhar 10 mil? Aí o professor, o outro meu colega disse, mas você não acha 10 mil um salário tão bom para um país que na época o salário mínimo era 700 e pouco, faz algum tempo já. Aí ele disse, 10 mil, professor? Estou aqui para ganhar de 30 mil para cima. Então, isso pode ser um, aparentemente, um exemplo isolado, mas talvez seja o que ainda permeia essa visão equivocada de que, também isso leva em conta, né? Porque a categoria de saúde, de uma forma geral, particularmente o médico, mas todos os profissionais de saúde são muito reverenciados nas cidades pequenas, nas comunidades. É o doutor, né? Não, da Hilton. Não, estou dizendo, chama-se de doutor, o título do doutor e coisa e tal, o cara nem precisa ter doutorado. Se no interior acaba vestido e branco, pode ser barbeiro, açougueiro, os caras chamam logo de doutor. A gente está conversando com o da Hilton Lacerda, o nosso horário já esgotou, Palhano, no instante passa e quero só dizer que o professor da Hilton, ele está indo ao Conferência Nacional de Saúde, vai ser em Brasília, da Hilton? É, começa amanhã, a décima sexta, que é chamada a oitava mais oito, porque a oitava conferência, ela foi marcante, foi a que, da reforma sanitária em 1986 e a oitava conferência, ela apontava exatamente a criação do SUS, que foi na Constituição de 88. Já foi apontado, foi desenhado e em 90 a lei que criou o SUS. Então amanhã eu acho que a gente começa uma conferência muito tensa. Primeiro, ela está sendo negada, você não vê em canto nenhum, na grande mídia, falar na décima sexta Conferência Nacional de Saúde. Ela é tão importante, para vocês terem uma ideia, e sem querer me delongar, que ela é quem traça as políticas públicas de saúde para cada quatro anos. E simplesmente eles não conseguiram, atacaram os conselhos, né, o setor do controle social, aqueles que estavam, que a lei permitia, mas o Conselho Nacional de Saúde não pode ser desmanchado. Eles vão poder ter até a maioria aí, porque eles têm uma representação. Mas a conferência, o título é Saúde e Democracia, muito pertinente para esse momento e a gente espera que lá a sociedade civil organizada, com seus delegados, observadores e convidados, eu estou indo inclusive como convidado, deem uma resposta a esse desmonte sem sentido no campo da saúde em particular, para que a gente, e da educação, que eu também sou educador, para que a gente consiga resistir a esse momento tão difícil do país. Está difícil. Aproveitar, Apalhando, para dizer que o Conselho Municipal de Saúde de Campina Grande está com o edital aberto para novos membros do Conselho Municipal de Saúde de Campina Grande, fica na Avenida 6 Chateaubriand, 1376, em Campina Grande, no Bairro da Liberdade, e tem um telefone 3315-5128, 3315-5128, para pegar mais informações de como participar, de como tentar aí uma vaga no Conselho Municipal de Saúde de Campina Grande. Nosso tempo já estourou. Estourou. Até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Mais um Alô Comunidade. Mas não desligue o rádio, viu? Que tem mais um programa, um campeão de audiência aí, com o nosso inoxidável Jorge Blau Silva. Jorge Blau, que já está aqui na escuta, você continua então com a programação esportiva da sua Tabajara M. Sábado que vem está Fábio Mozar aqui, encomendado para o Alô Comunidade. Boa tarde. Tabajara AM, um toque de cultura, ZY meia oito nove, mil cento e dez quilowatts. Pensou o futebol, sintonizou Tabajara. Dorival Caymmi falou pra Oxum, com silêncio.